Oi amigas, tudo bem? No vídeo de hoje, tô dando continuidade aí nos vlogs que eu estou fazendo, né gente, da viagem, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você é nova por aqui, se você ainda não é inscrita, já aproveita e se inscreve aqui embaixo e ative o sininho pra assim que eu postar um vídeo novo por aqui, você receber em primeira mão. Deixe bastante like também porque me ajuda muito na divulgação do vídeo e no crescimento do canal. E me siga também no Instagram que vai estar passando aqui na telinha, tá bom? Então, bora pro vídeo! Então amigas, amanhã é a minha viagem, tá? Eu acabei de finalizar, quase, acabei, né? Acabei hoje de finalizar um vlog que eu tava gravando, né, de um dia antes da viagem. Vou postar, né, provavelmente já tenha postado quando eu postar esse vídeo aqui. E aí eu falei que eu ia iniciar um outro vlog pra aquele vídeo não ficar muito grande, tá? Então, eu tô começando esse vlog agora. É um dia antes da viagem, né? Só que agora já é de noite, gente. Agora são 8h50 da noite. Hoje é dia 17. A minha viagem é dia 18, que é amanhã. E, gente, eu vou acordar muito cedo. Deixa eu conseguir dormir, né? Meu Deus do céu! Porque eu vou acordar umas 4h ou 4h30, né, pra levantar, trocar de roupa, escovar os dentes, tomar café. E acordar a Alice, né, fazer um mamar pra ela, pra gente ir lá pra São Paulo. Porque dessa vez eu vou ir de ônibus. A outra vez, esse ano que eu fui na minha mãe, eu fui de avião. Mas dessa vez eu vou ir de ônibus, tá? Então, é lá em São Paulo. O Edu vai levar a gente, né? Só vai eu e a Alice, pra quem não sabe ainda, não sei se eu já falei. Só vai eu e a Alice. E aí o Edu, meu esposo, vai levar a gente amanhã, né, cedo pra lá. Eu preciso estar lá 7h da manhã, né, que o cara falou do ônibus. Diz que a gente precisa estar lá 7h da manhã. E que ele vai sair mais ou menos umas 8h aqui de São Paulo. Vai sair da Princesa Isabel. E é isso, gente. Aí eu já tô iniciando esse vlog porque amanhã, né, provavelmente eu não vou estar desse jeito aqui pra falar, né? Amanhã eu vou acordar com a cara desse tamanho aqui de madrugada, né? O olho inchado e tudo. Morrer em sono. Então, eu não vou conseguir iniciar o vlog pra vocês. Então, eu já prefiro iniciar agora. E eu acabei, gente, de chegar do mercado também. Fui comprar umas coisas que faltavam, né, pra me levar. Eu vou levar umas coisas pra comer, né, no ônibus. Vai ter paradas, né, no café da manhã, almoço, janta. Mas, é sempre bom levar uma coisinha dentro do ônibus, né? Na hora que dá uma fominha, comer alguma coisa, tomar alguma coisa. Ainda mais eu que tô com criança, né? Aí, eu separei algumas coisas pra levar. Comprei umas coisas que eu mostrei no outro vídeo. Então, se você ainda não assistiu o vídeo, né, de um dia antes da viagem, corre lá pra assistir pra você entender tudo, assim, o que tá acontecendo, tá bom? E aí, eu fui no mercado, né, comprar umas coisas que faltavam. Bem pouco, gente, mais fruta mesmo, banana, limão. Minha mãe falou que limão é bom. Tipo, você vai, tipo, beliscando o limão, fazendo uns furinhos, alguma coisa assim. E cheirar, porque faz com que a gente não passe mal no ônibus, né? Não dá vontade de vomitar, enjoo, essas coisas, né? Bom, eu comprei pra Alice, né? Aí, eu comprei banana, limão, pão de forma, presunto e queijo. Já montei, inclusive, né? Já coloquei tudo certinho, sabe? Pão de forma aí no meio, o presunto e o queijo. Fiz com todos os pãos do saquinho e coloquei tudo dentro do saquinho de novo. Pra só pegar e já comer, sabe? Aí, eu comprei uma caixa de suco também. Líquido já, sabe? Direto pra tomar. E dois salgadinhos, que foi só, gente. Que eu, ontem também eu fui... Ontem não, hoje eu fui no shopping de um real. Comprei umas coisas lá, salgadinho, bolacha, essas coisas. Aí, eu vou levar também. Mas é isso, gente. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês as malas, né? Que eu já arrumei, inclusive. Eu já mostrei no outro vídeo, mas eu vou dar só uma... Vou mostrar pra vocês só, né? A bagunça. Ó, aqui tá a mala que eu vou levar. Aqui tá todas as roupas que a gente vai usar, né? Lá na casa da minha mãe, né? Aí, essa bolsa aqui, gente. Essa mochila, a da Alice. Essa mochila é o que a gente vai precisar usar nas paradas, né? Aqui tem toalha. A minha é da Alice. Tem sabonete pra por diêndico, pasta. Essas coisas, assim, roupa que a gente vai trocar, né? Na Alice. E essa mochila aqui é as coisas de comer, tá? Aí, ali tá as roupas que a gente vai usar pra ir pra lá, né? Amanhã eu já deixei ali. Minha bolsa. Aqui tá o cobertor que eu vou levar. Esse dali, o branco, também vou levar, mas ela tá mexendo. E esse daqui eu vou colocar dentro da mala ainda. Porque a minha irmã vai me prestar uma mala. Ela vai mandar pra mim pelo Uber Flash. Acho que é isso que fala. Não conheço, não sei como que é. Acho que ela vai pagar um Uber lá e ele vai vir trazer aqui pra mim as coisas, né? Acho que é basicamente isso. E é isso, amigos. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá? O que for acontecendo. Vou ficar falando muito, senão o vídeo vai ficar muito grande. Já tá, né? Já tá com seis minutos. Já é porque a pessoa fala mais que a meguinha do leite. Então é isso. Amanhã. Amanhã bem cedo, né? Eu vou mostrando tudo pra vocês. Aqui, gente. Ó, de quem que eu vou ficar com saudade? Meu Deus do céu, viu? Não aguento. Quem não sabe, eu tenho quatro bebês desse aqui. Tenho eles dois. Eles dois são irmãos. E eu tenho mais duas pretinhas, ó. E ela veio aqui, né? Esfregar na minha pele. Minha perna. Tem vergonha na mamãe. Ó, estragando o sofá. Tá vendo, gente? É pra isso que eu tenho gato, entendeu? Pra estragar minhas coisas. Sujar minha casa. É sobre isso, gente. Esse aqui é o meu... O meu bebezão na mamãe. Meu goducho. Vigonhão na mamãe. Goduchinho. Hum, olha, gente. Que perfeito. Lindo demais. O dia mais linda é da mamãe. Cadê? Ó, ali tem mais uma. Essa dali é a nega. Ó, gente. Entendeu? É pra isso que eu tenho gato mesmo. Ó, aí tá vendo? Vamos estragar o sofá, né? Cada um estraga um pouco. E é isso, gente. É pra isso que eu tenho gato mesmo. E aí tem esses três, né? E essa daqui também. Que é a vovó. Né? Meu amor. Ela é filha daquela marronzinha que eu tava mostrando pra vocês agora. Vou ficar com tanta saudade deles. Ô, meu Deus. Né, Li? Você vai ficar com saudade da vovó? Sim. Mas a gente volta logo, né? Gente, já acordei. Agora são 5h07. Mas eu acordei com 4h30. Um ano de café aqui. Café mesmo. Só o café porque, pô, eu não tô conseguindo comer, gente. Que não é a bagunça, tá? Gente, meu dente tá doendo tanto. Mas tanto, tanto. Que vocês viram o santo. Eu dormi com dor ontem. Acordei com dor. E agora não teve jeito de tomar remédio. Eu tomei um novo reflexo aqui porque tá demais mesmo. E eu não sou de tomar remédio, gente. Eu tomo, assim, o último caso mesmo. Porque eu não tô aguentando mais, sabe? Tá doendo. Meu Deus do céu. Esses dois aqui, ó. Tá vindo. Tá doendo, viu, minha filha? Tá doendo. E esse espaço aqui, ó. Gente, eu acho que dá até pra vocês verem. Já não tá maior do jeito que tava no começo do vídeo. Ó. Eu já tô até sem vergonha pra mostrar. Porque já tá menor o buraco. Tava maior. Olha isso, gente. Tamanho que já fechou. Tá vindo. E esse daqui vai ficar um espaço aqui agora, ó. Gente, só Jesus. É bom até que eu fico mais, um pouco mais confortável pra falar. Porque tava muito grande. Agora tá assim. Antes tava pior. Só vocês repararem no começo do vídeo. A Lissa tá dormindo ainda. Eu tenho que acordar ela agora. Pra trocar de roupa. Fiz mamar pra ela. Dar o remédio dela, né? O gramim. Pra ela não passar mal. E é isso, gente. A gente já vai. Porque é em São Paulo, né? Gente, agora que chegou o ônibus. Agora são 8h19. Só agora chegou o ônibus. Vai ser esse daqui. Aí os passageiros estão descendo, né? Eles vão tirar as malas deles. Pra gente poder entrar. Aí as bolsas tá aqui, ó. E a Alice dormindo, tadinha. Capotou aqui. Tadinha. A gente fez uma parada agora. Acho que a gente tá em Ribeirão Preto. Mas eu vou confirmar pra vocês. Eu deixo aqui na tela que eu não faço ideia. Eu vi uma mulher falando que acha que é Ribeirão Preto. Mas eu nem sei. A gente parou pra almoçar. Ignora o barulho, gente. Lá fora. E eu acho que eu nem vou almoçar. Porque eu e a Alice se escondeu no ônibus, né? E a gente tá com fome. Mas é isso, gente. O almoço é no mundo da viagem da Alice. Que tá só começando, né? Foi a primeira parada pro almoço. Gente, olha a escuridão. Nem dá pra ver nada. Meu ônibus ali. A gente tá em Minas Gerais. Agora são 9h51 da noite. E a gente parou, né? Pra quem quiser tomar banho. Pra jantar, né? Eu vou tomar banho só amanhã. E é isso, gente. A gente tá em arar alguma coisa. Só tem que ir em Minas Gerais. Já esqueci o nome já. Mas já estamos em Minas Gerais. Ai, gente. Eu tô cansada já. Minhas pernas estão daquele jeito. Na hora que eu levantei... Nossa Senhora. Que delícia levantar. Não aguento mais ficar sentada. É porque é o primeiro dia, né? Mas é isso. Deixa eu atualizar vocês sobre a viagem. Agora são 8h da noite. Tô no segundo dia de viagem. A gente parou aqui em Tocantins. Pra jantar. Eu e a Alice já jantou. A Alice tá aqui, ó. Gente, meu pé tá inchado. Que vocês não têm noção. Sério. Eu vou deixar uma foto aqui na tela pra vocês verem. O tanto que o meu pé tá inchado. Gente, o ônibus já tá buzinando pra gente ir embora. Então deixa eu ir. E eu já falo com vocês mais tarde. Gente, tô na van. Indo pra casa da minha mãe já. Espero que esteja dando pra vocês escutarem. Tô numa van. Aparece aqui. Gente, pensa um tanto que eu tô cansada. Meu Deus do céu. Meus dois pés inchados. Meu olho tá doendo. Não sei porquê. E meu joelho magoou, né? Machucou. Não sei como. Consigo forçar. Que dói. Mas é isso, gente. Já que eu tô cheirando na minha mãe. Vou mostrar a estrada aqui pra vocês. Assim, eu tô cheirando. Eu tô cheirando. É isso, gente. Eu tô cheirando. É isso. Eu tô cheirando. Uuuuh, barrobarinha. Miga, já tem um tempo que eu cheguei na casa da minha mãe. Cheguei, gente, morta de cansada, né, da viagem. Cheguei, almocei, tomei um banho, descansei. Só tô aparecendo agora pra finalizar o vídeo pra vocês. Agora são 5h40, tá? Eu cheguei na casa da minha mãe umas 11h. E é isso, gente, eu vim finalizar o vídeo pra vocês. Tô bem cansada, meu pé tá muito inchado os dois. Tem um joelho meu direito, deu um mau jeito, sabe? Tá doendo também, sabe? Quando eu forço pra andar ou pra sentar na cadeira, levantar, dói. Mas é isso, gente, graças a Deus eu tô bem, né, tirando isso. A Alice também, a viagem foi assim, digamos que perfeita, né? Porque melhor eu ficar ruim do que ela, né, gente? A Alice não passou mal, graças a Deus foi tudo bem. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo pra vocês, né? Vou fazer outros aqui, tá bom? Com a minha mãe e tudo mais. Nos outros vídeos vocês vão ver ela. E é isso, gente. Tava aqui olhando o sol se pondo, tá? A coisa mais linda é que agora ele já se escondeu. Mas tava aquele sol laranja, assim, lindo se pondo. Mas é isso, amigas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não mostrei muito durante a viagem, almoçando, comendo, essas coisas, essas paradas. Porque sempre tem alguém do ônibus perto. E aí fica chato eu ficar falando, né, no meio das pessoas. Mas eu mostrei o que eu pude. Eu tava ali só correndo, brincando. E é isso, amigas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve aqui embaixo. Deixa bastante like pra me ajudar, tá bom? E me siga também no Instagram que vai estar passando aqui na telinha, tá? Então foi isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!